A oferta dos cursos de graduação na modalidade de ensino à distância no país fez a procura aumentar quase 500%. É o que diz o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. No estado, em cidades do interior, não é diferente. Essa expansão do EAD pode ser explicada em função da pandemia do novo coronavírus, que teve início em 2020, quando faculdades e universidades tiveram as aulas presenciais suspensas para conter o surto da Covid-19 e também os esforços de instituições públicas e privadas comprometidas em oferecer educação de qualidade. Sala de aula para muitos agora é em aparelhos digitais. A realidade de milhares de estudantes do ensino superior passou por uma transição nos últimos 10 anos. A escolha pela educação à distância no formato EAD no estado de Minas Gerais representou 226% do total de matrículas em faculdades. Isso em uma década. É o que aponta os dados de 2023 do mapa do ensino superior do Brasil, divulgado pelo SEMESP, Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, do Ministério da Educação. O estudo foi divulgado neste ano. Levou em consideração o censo da educação realizado pelo INEP no ano de 2021. Nele, os números mostram um aumento ainda maior em escala nacional. Um acréscimo de 474% na procura pela modalidade EAD em todo o país. Lorena Vieira faz parte dessa estatística. Desde 2002, cursa superior em tecnologia à distância. A duração é de dois anos. A estudante de Governador Valadares conta que o sonho da graduação só pode ser iniciado pela modalidade permitir conciliar tantas jornadas diárias, a de mãe, funcionária e estudante. Veio mais voltado para uma flexibilidade que eu precisava, né? Moramos eu e meu filho, ele é portador do espectro autista. Então, eu não tenho a disponibilidade de estar todos os dias em sala de aula. Então, por isso a escolha, né? Precisava ali da atenção do trabalho, da casa, do filho. E tinha o sonho de fazer, né? Uma faculdade. E essa foi a forma que eu encontrei para poder ingressar. Ao contrário do que se pensa, né? O EAD, ele não é tão fácil como todo mundo acha. Porque você precisa se organizar. Você não tem ali um professor o tempo todo em cima de você, né? Nós temos tutores, mas você precisa se organizar. Então, durante o dia ali tem que tirar duas, duas horas e meia de estudo. Às vezes não dá e a gente dá uma acumuladinha. Mas, diariamente, a plataforma é muito dinâmica, ela é de fácil acesso. Então, assim, eu consigo conciliar. Nessa universidade privada em Governador Valadares, a que a Lorena estuda, a gestora do Núcleo de Educação à Distância, conta que o formato ganhou ainda mais holofotes no período da pandemia. E, atualmente, representa em média 12% do total de alunos da instituição. Apesar do público maior ser o presencial, a gestora acredita que o ensino online é uma realidade crescente, buscada principalmente por pessoas que necessitam de maior flexibilidade no ensino. A demanda por curso à distância, ela já vinha em crescimento. E a gente percebe que, após a pandemia, isso se ampliou. Então, a pandemia trouxe aí uma oportunidade da educação ser vivenciada, mediada pelas tecnologias à distância. E, com isso, muitas pessoas perceberam que é possível desenvolver aprendizagem, competências, ingressar no ensino superior na modalidade à distância. Daniel explica que, por mais que a parte teórica seja online, alguns cursos exigem das instituições suporte físico. Hoje, até é importante as pessoas compreenderem que o EAD, ele é uma modalidade. E, dentro dessa modalidade, existem algumas vertentes. Tem os cursos 100% online, são cursos de base teórica, exemplo, pedagogia, administração, ciências contábeis. Mas tem os cursos que exigem práticas laboratoriais presenciais, como educação física, engenharia, jornalismo, publicidade de propaganda. Então, esses cursos, a gente oferece um espaço para que sejam feitas essas práticas. Então, mesmo esses cursos híbridos, que a gente chama de híbrido, eles têm a base teórica 100% online e a base prática presencial.